Olá, eu sou Carol Tormena. Hoje o tema é habilidades interpessoais. E o que é essa tal de habilidade interpessoal? Primeira coisa, tudo que é relacionado a pessoas, entre pessoas, por isso interpessoal, são habilidades interpessoais. Por exemplo, comunicação, liderança, tudo que você for fazer que envolver o outro, requer habilidades interpessoais, ou seja, nada do que é técnico. Então, se você pegar, por exemplo, os cursos que nós temos na maioria das escolas, na maioria das faculdades, o que a gente aprende geralmente são habilidades técnicas. A gente não para para fazer um curso de comunicação, pelo menos não enquanto criança, durante a idade escolar. Você fala mais sobre, se você for fazer um curso na escola, você vai falar mais sobre, quero ser engenheiro, quero ser médico. Claro, tudo envolve pessoas, mas você vai aprender a habilidade de como lidar com o corpo humano, dentista, como lidar com a parte ortodôntica, a parte anatômica de cada coisa. Você não vai pensar na pessoa, no ser humano. Até quando você pensa, psicologia é um estudo da psique. Então, não é assim, como que eu lido com o ser humano. Então, sempre que você pensar, como que eu lido com o ser humano, é habilidade interpessoal. Por isso, comunicação. Quando eu comunico com alguém, eu estou falando com a outra pessoa, então tenho que utilizar essas habilidades para que a minha comunicação chegue melhor. De que forma que eu vou falar que a pessoa vai entender? De que forma que eu vou falar que ela não vai se ofender? Então, tem muito mais a parte emocional envolvida do que uma habilidade técnica simplesmente. Quando você fala, ah, falar em público, não é só saber se posicionar com o microfone na mão. É como que eu lido com a parte emocional para que essa minha comunicação corporal chegue no outro. Então, isso é habilidade interpessoal. Quando eu falo liderança, como que eu consigo desenvolver as pessoas? Eu preciso de liderança. Como que eu consigo engajar as pessoas, fazer com que elas queiram fazer as coisas? Habilidade interpessoal. Ah, eu tenho uma empresa ou uma equipe e eu preciso de ajuda. E para conseguir essa ajuda, eu preciso de delegar algumas coisas que eu já faço. Habilidade interpessoal. Como que eu faço para que aquela pessoa que vai receber algo de alguma atividade que eu já faço, faça da melhor forma, se sinta valorizada. Então, tudo o que envolver o emocional, essa parte assim de habilidade, de continuidade com o outro, é habilidade interpessoal. Por que é importante a gente estudar isso? Porque em qualquer setor, em qualquer profissão, você vai precisar disso. Mesmo que a gente não aprenda formalmente ao longo da vida escolar, a gente precisa aprender e a gente aprende com a prática mesmo, com a experiência. Então, muitas vezes a gente aprende na tentativa e erro. Mas hoje já é possível que a gente desenvolva muito mais dessas habilidades com consciência. A consciência que eu falo é, tá, como que eu me preocupo em fazer melhor essa parte de comunicação, em envolver mais o outro, em me preocupar como que o outro tá recebendo isso que eu tô fazendo. Então, é isso que vai fazer a diferença em uma habilidade interpessoal. Então, qualquer que seja a tua área, você vai precisar de saber se comunicar bem, de saber liderar bem, mesmo que você não seja um líder formal. Você precisa saber liderar. Por quê? Porque é isso que atrai as pessoas, é isso que traz a pessoa pra perto de você e é isso que te aproxima delas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Você faz parte dessa jornada. Um abraço, até a próxima!